Pessoas normalmente são amadoras, autodidatas, pessoas que não estudaram, não tiveram uma especialização no meio gastronômico, então se atrapalham, realmente se atrapalham. E tem muita gente, por aquilo que se parece, apesar de ter muita gente profissional hoje em dia, graças à internet, que deu um alívio gigantesco no aprendizado, justamente porque as pessoas não têm mais dinheiro para frequentar a faculdade, nem tempo para isso. Hoje em dia tem muita gente que tem uma especialização melhor, justamente graças a esses cursos mais profissionais, mas também tem muita gente que continua achando que, porque trabalhou como auxiliar de cozinha num restaurante, ou porque sabe cozinhar, porque os amigos dizem que o cara cozinha muito bem, o cara se acha o cara preto. E aí quando tu vê, o cara, na verdade, não está com essa habilidade toda. E conhecimento não cai do céu, conhecimento aparece se você vai atrás dele. E esse conteúdo de internet aleatório, gratuito, ele não tem, digamos assim, aquele conceito todo, né? É uma coisa mais ou menos vaga. Então, às vezes, tem que realmente ir atrás. Antes de você investir em equipamentos, invista em você mesmo. Ah, eu quero começar minha carreira em personal chefe. Pronto, eu quero começar minha carreira, eu quero começar a trabalhar com delivery personalizado. Beleza! Agora, invista num curso, cara. Os cursos não custam nada, cara. Perto do que custa uma faculdade, não custa nada. Então, invista em vocês. Você tem conhecimento. Conhecimento, você frequentou um curso que lhe abriu as portas, não só a nível de aprender a fazer as coisas, a nível de receita. Mas o curso lhe ensinou o passo a passo para você fazer o trabalho corretamente, seja de divulgação, como embalar, como deixar a coisa perfeita, como entregar. Qual é o macete de você fazer um tipo de comida? Ah, por exemplo, o risoto. Pô, o risoto tem 315 truques diferentes. Para você mandar o risoto corretamente, tem que mandar junto um pouco de caldo, explicar para o cliente como é que funciona a coisa. Porque tem momentos que, para fazer um quilômetro, demora 25 minutos, que era a teleentrega. Então, muitas vezes, a comida chega fora da temperatura correta. Mas o importante é que ela não chegue fora do ponto. Então, nesse curso, o cara aprende todos esses pequenos segredos. Que os caras, ou os autodidatas, ou os caras que acham que fazem as coisas, Deus dará, pensam... Ah, isso é besteira. Besteira é aqui, ó. As pessoas que não sabem realmente como se organizar com a finalização do prato, não sabem reconhecer o ponto correto do prato que estão preparando, cara, esse prato vai virar uma gororoba quando chega na mesa do cliente. Então, quando eu falo assim, conhecimento, é nesse sentido, não é? É conhecimento só do cara saber cozinhar. Ah, o cara aprendeu as receitas, beleza. Não, mas tem que ter mais conhecimento. Conhecimento de como conduzir a coisa. Porque se sabe conduzir perfeitamente, o produto chega na mesa do cliente impecável, cara. É impecável. Para isso, tem que ter segredos e atalhos, cara.